Manda pra ele Ela gosta que bota, ela pede pra mim, pra botar devagar Ela gosta que bota, ela pede pra mim, pra botar devagar Não precisa ter medo, é só tu relaxar Vai ficar na posição e deixar o papai empurrar Vai deixar, vai deixar Ir pra escachorro As mãos agora manudem Vai deixa, vai deixa, vai deixa eu me borrar Vai deixa, vai deixar, vai deixa eu me borrar Vai deixa, vai deixa eu me borrar Gosta que bota mesmo, né? Ir pra escachorro Vai deixa, vai deixa, vai deixa eu me borrar Vai deixa, vai deixa, vai deixa eu me empurrar Vai deixa, vai deixa, vai deixa eu me empurrar Elas gostam que bota a minha mulher E pra escassurrar Manda pra ele Ela gosta que bota, ela pede pra mim Pra botar devagar Ela gosta que bota, ela pede pra mim Pra botar devagar Elas gostam que bota a minha mulher Não precisa ter medo, é só tu relaxar Vai ficar na posição e deixar o papai empurrar Vai deixa, vai deixa Vai deixa, vai deixa E pra escassurrar Vai deixa, vai deixa, vai deixa eu me empurrar Vai deixa, vai deixa, vai deixa eu me empurrar Vai deixa, vai deixa, vai deixa eu me empurrar E pra escassurrar Vai deixa, vai deixa, vai deixa eu me empurrar Vai deixa, vai deixa eu me empurrar Elas gostam que bota a minha mulher E pra escassurrar Manda pra ela Olha aqui esse peito Não importa se é da rua ou de rata A senhora é cachorra E pra escassurrar E ela tá não. E pra escassurrei E ela tá more E ela tá atracurrei A senhora é cachorra Obrigado.